As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Sendo a primeira de 16 anos, que se identificou como condutora da moto, apresentava uma contusão no membro inferior esquerdo. A segunda, vítima, 17 anos, também menor de idade, se identificou como acompanhante da moto e apresentava um ferimento no rosto, além de várias escoriações pelo corpo. Foi feito a limpeza dos ferimentos e transporte também para a unidade de pronto atendimento. É registrado também por volta de 8h41, na Avenida São João, atendimento a uma vítima de ataque de cachorro. É no local, deparou com uma mulher, ela há 35 anos de idade, proprietária do cachorro, que veio a ser agredida. Segundo testemunhas, o cachorro que a mordeu, escapou e foi em direção a outro animal de menor porte aí para brigar, que estava dentro da casa. Na tentativa de separar a briga, a proprietária foi agredida. A vítima teve ferimentos no braço, abdômen e perna. Foi conduzida à unidade de pronto atendimento. O cachorro ficou aos cuidados do proprietário da residência também. Ainda tivemos registrado uma outra ocorrência, acidente de trânsito envolvendo moto e moto. Foi na Avenida das Araras, esquina com a rua Mutum, no setor Cidade Nova. No acidente, uma Honda Bis 125 e uma CB 150 colidiram, vitimando uma pessoa. A condutora da motobis de 28 anos de idade, que apresentava uma fratura fechada no braço, escoriações leves e também estava consciente, também foi encaminhada para a UPA de nossa cidade. Então, estas as principais ocorrências registradas pela equipe do Corpo de Bombeiros aqui de Mineiros neste fim de semana aqui em nossa cidade, tá? No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Vamos então para a área policial, trazendo os principais registros policiais. Vamos lá, a gente começa com um furto. Esse foi registrado no residencial Alvina Paniago, onde a vítima procurou a delegacia, relatando que na madrugada do último dia 6, entraram em sua residência. O portão não estava trancado, então facilitou a entrada do autor. O autor quebrou o vidro do carro e pegou cerca de 25 mil reais em espécie. Aí a gente, né, como foi narrada a ocorrência, não é à toa. O cara entrou na casa, já arrebentou o vidro do carro e pegou o dinheiro. Alguém que tinha essa informação. Com certeza. Foi direto, né? Foi direto, né? Se fosse um furto em residência, ele teria tentado entrar na casa, levado algum outro objeto, não. Mas, pelo que foi narrado, foi direto aí no local. Já sabia onde estava. Isso, exatamente. Tivemos também uma outra, um dano registrado, onde a polícia, ela foi acionada. O segundo solicitante foi agredido aí pelo seu ex-companheiro ao chegar no local. Ambos estavam, não estavam mais no local. E, segundo testemunhas, a mulher informou aqui que o rapaz havia quebrado um aparelho celular e tinha pego a filha do casal, indo aí para um local de festas, né? E a polícia, então, foi acionada. O rapaz, deparou aí com o rapaz, já aí com a filha nos braços, né? A ex-esposa chorando e relatou que teria sido agredida. O rapaz, né? Foi feito o auto de prisão em flagrante dele e também foi encaminhado até a delegacia. Também tivemos ainda um estelionato. Esse estelionato foi da seguinte forma. A vítima, ela conta que entrou em um grupo do Telegram, chamado Grupo Tarefa Brasil. É aqueles, né, de se cumprir tarefa e onde foi efetuado vários pixs com o intuito de concluir tarefas e receber bônus, ganhe dinheiro fácil sem sair de casa. Porém, em uma determinada etapa, não foi possível continuar a tarefa e a empresa se negou a reembolsar. Bom, primeiro que não é empresa, né? É uma golpista. Golpista. Aí nós tivemos aqui pix de 500, pix de 80, pix de 1572. Nossa senhora. Pix de 174 reais. Foi aberta uma solicitação aí na agência bancária dele para cancelamento dos pixs. A empresa que recebeu é identificada como Payway Plataforma de Pagamentos. Então foi registrada aí. Tchau para essa grana. Ó, é complicado demais, né? Aquela ganha dinheiro sem sair de casa. É importante a gente ressaltar que esses grupos, eles não têm nenhuma credibilidade. Então, por mais que digam que as pessoas acreditem que realmente se trata ali de uma plataforma de trabalho, isso daí nada mais é do que uma forma de aplicar golpes mesmo. Então, esses grupos que prometem reembolsar por meio de tarefas é, como se dizer, um golpe já conhecido no Brasil. Olha, e outra coisa também que eu estou observando muito é diversos influencers, né? E pelo Brasil afora, eles estão divulgando plataformas de jogos, joguinhos para você ganhar dinheiro, né? Gente, pelo amor de Deus, né? Eles estão ganhando, eles estão aí deixando a sua imagem ser vendida, ou seja, vendendo a sua imagem para poder você cair nesses golpes. Seria uma pirâmide digital hoje em dia, né? E esses digitais influencers estão aí recebendo salários mensais para poder estar divulgando esses joguinhos que supostamente lhe dão dinheiro. Tem uma plataforma que inclusive está sendo muito divulgada e já foi alvo aí de uma polêmica, tem notícias desse tipo já circulando aí, de que a plataforma, uma plataforma de apostas, chama Blazer. Só que aí vários famosos estão divulgando essa plataforma, influenciadores digitais, só que muitos relatos de que pessoas que ganharam dentro da plataforma por meio desses joguinhos e não foram reembolsados. Aí na hora da pessoa tentar transferir esse dinheiro, não conseguem. É porque cria-se uma conta virtual dentro da plataforma do jogo e lá vai aumentando os seus lucros, entre aspas, né? O seu saldo lá na tela, né? Mas na hora de transferir o dinheiro para a sua conta real, aí é que mora o perigo, né? E fora que para a pessoa ganhar é muito difícil, porque ela perde muito mais do que ela ganha. São aqueles joguinhos de azar, então é difícil a pessoa ganhar. Então às vezes a pessoa vai iludida com ganho fácil, mas é uma situação muito difícil. E mesmo que você ganhe, pode ser que essa plataforma não permita que você retire esse dinheiro de volta. E você ainda tem os boi de piranha, né? Exatamente. Boi de piranha, que é aqueles que eles liberam uma quantia boa, essa pessoa... Atrai os primeiros, né? É, propaga. E a pessoa fala, deu certo, eu ganhei. Deu certo, eu ganhei, aí pronto. Os demais... Para se ter uma ideia, Jota, desse negócio que você está falando aí de pessoas famosas, influencers, que são... Eles não são cooptados, eles são pagos e muito bem remunerados para associar a sua imagem e dar credibilidade a essas plataformas, né? Lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, está tendo inclusive uma CPI, né? Verificando essas pirâmides financeiras que propagam no Brasil de uma forma alarmante. E quem estava lá há umas duas semanas atrás, nessa CPI, para você ter uma ideia, era o Ronaldinho Gaúcho. E também havia sido contratado por uma dessas plataformas, foi o que ele relatou lá. Ele prestou um serviço, contrataram ele, a imagem dele, para ele fazer uma propaganda, um comercial, né? Ele deu lá o preço dele, eles pagaram, ele fez a propaganda, o comercial, mas ele próprio nunca pôs um real nisso lá. É um trabalho meramente comercial, ele foi contratado, pagaram o caixinha dele, ele fez a propaganda. Mas, enfim, a associação da imagem do Ronaldinho àquela plataforma, dá credibilidade. Dá credibilidade. A pessoa pensa assim, moço, mas até o Ronaldinho Gaúcho está investindo lá, é porque o trem é sério, né? Exatamente, na realidade. E também, né, venhamos e convenhamos, né, esses influencers, esses artistas, sabem muito bem aonde eles estão associando o seu nome. Eles sabem que o fato deles estarem ali emprestando a sua imagem, né, para aquela plataforma, eles sabem que eles estão influenciando os seus próprios fãs a irem, né, investir dinheiro naquele lugar. Porque o cara deduz o seguinte, ele não quer saber quem é o dono da plataforma, quem está atrás da plataforma. Ele vê o Ronaldinho Gaúcho, bom, ah, se o Ronaldinho está aplicando, ele já deduz, né? Se o Ronaldinho Gaúcho está fazendo a propaganda, ele está aplicando o dinheiro dela, é porque a coisa é séria. E a pessoa vai induzida. E já fala, não, isso aí é do Ronaldinho. Isso, ou se não, associa dessa forma, né? O cara fez um comercial, meramente ele foi contratado para aquele serviço, recebeu por aquele serviço, tchau e benção. Mas a imagem dele fica associada. E às vezes as pessoas pensam assim, ah, se eles têm dinheiro para contratar esses famosos, como o Ronaldinho Gaúcho, é porque é uma empresa séria, né? Então é uma forma, assim, de dar legalidade para um golpe, na verdade, né? Agora, sete horas trinta e oito, então, muita atenção onde é que você coloca o seu dinheiro aí, viu? Só dinheiro fácil, né? Esse negócio de ganhar sem trabalhar. Estou com quarenta e quatro anos. Só se for na Mega Sena, ganhar, jogar nesses jogos aí da loteria, às vezes ser sorteado, mas... Você conhece algum ganhador da Mega Sena milionário? Não, também nunca vi. Ah, tivemos aqui também uma outra registrada, essa de furto, tá? Ah, esse foi o furto, foi o seguinte, o cidadão aqui, ele estava lá em Goiânia, participando aí de um evento e teve o seu aparelho celular furtado, ah, de dentro da sua mochila. Logo após o fato, né, ele recebeu aí uma ligação de uma pessoa, né, no outro aparelho que ele tem, dizendo que era delegado e que para devolver o aparelho celular ele deveria pagar aí uma determinada quantia. Meu Deus do céu. O que que aconteceu aqui? O telefone aí do que foi furtado é um iPhone. Um iPhone tem uma série de seguranças, né, e a localização dele, para você localizar, ela é muito mais precisa. Então, o cara que furtou esse aparelho, ele pensou, rapaz, esse cara vai... Logo, logo ele vai me achar. Vai me achar aqui, então eu vou pedir aqui um dinheirinho, né... Um resgate. Um resgate. Aí ele já conhece algumas pessoas aqui da cidade de Mineiros, que trabalhou na polícia, ligou aqui e a polícia falou, ó, isso aí é golpe, viu, não tem esse delegado no estado aqui não. Então, passou as informações, enfim, e aí ele registrou um boletim de ocorrência também. Ah, tivemos também uma outra ocorrência, foi o seguinte, após a solicitação via Copom, a polícia, né, dando conta de que ali na GO 341 Permitro Urbano, a próxima ali a uma empresa, dois indivíduos em um veículo, teria passado nas proximidades aí de uma residência e efetuado disparos de arma de fogo. De pronto, a equipe do 46º, a equipe do CPE, foram até o local para colher mais dados, né, o fato ocorreu na GO 341, ali, né, onde apresentou-se uma mulher ali e o seu esposo, os quais narraram, né, a versão de que estavam sentados aí na frente da residência, oportunidade em que um veículo Eco Esporte, de cor cinza, teria se aproximado com dois indivíduos, estando uma pessoa identificada no banco do passageiro, ocasião em que colocou um cano aí de uma arma de fogo, é tipo espingarda pra fora da janela e efetua um disparo em direção ao casal. Em seguida, o veículo teria, é, tomado ali o sentido da GO 341, retornando após alguns minutos, a, fazendo ali a rotatória, passando novamente próxima à residência, efetuado ali um segundo disparo. O casal relata que, após o ocorrido, é, trocaram, né, de local, sentando ali mais no escuro, a, e aí, né, próximo a, ali ao, ao veículo que eles estavam também. Passado alguns instantes, cerca de 30 minutos, o veículo teria, teria retornado com os mesmos indivíduos, ocasião em que um deles efetuou aí um novo disparo, porém com uma arma curta, o qual fez um barulho diferente muito alto. A mulher relata que, neste momento, pôde sentir o barulho e o vento aí da munição, passando próximo ao seu ouvido. Meu Deus. O Arinho comenta essa daqui também. Entrou em desespero nesse momento e resolveu, então, ligar no 190 e solicitar uma viatura. A, o esposo aí dessa mulher narrou que possui um desentendimento aí com o possível autor, o qual já teria, em outra ocasião, tentado aí contra a sua vida, efetuando disparos e armas de fogo em sua direção. Porém, não teria acertado. Ah, ocorrido foi no início aí desse ano. Após colher essas informações e características do veículo, a equipe, né, da companhia aí de policiamento especializado, saiu em patrulhamento com fins de localizar os autores e logrou este em abordar aí um veículo com as mesmas características ali no setor Coacoa 1, sendo conduzido aí pelo suspeito, o qual apresentou-se em visível estado de embriaguez e nervosismo. Odor etílico, olhos vermelhos, vestes desarrumadas e molhadas. Durante a busca, em cima do banco traseiro do veículo, foi localizada aí uma capa de arma tipo espingada, contendo aí, em um bolso pequeno, cinco munições intactas, calibre 22. Dentro do veículo, foi localizado ainda, em um dos portas-objetos, um copo com bebida alcoólica. Entrevista aí com suspeita, esse foi certificado aí de seus direitos constitucionais, inclusive de permanecer em silêncio, porém optou em falar, narrando aí, ter uma desavença com a vítima no caso aqui e que teria se envolvido em outras confusões com o mesmo, inclusive neste ano. O rapaz aqui, né, que deu os tiros, conta aí que o outro lá, a vítima, teria lhe desferido aí uma pedrada em sua cabeça, essa ocasião em que teria ido para casa, buscado a arma de fogo calibre 22 e efetuado diversos disparos contra o mesmo, mas que não teria acertado nenhum. Ele disse que não possui habilitação para dirigir e ainda estava sob o efeito de bebida, né? E aí foi registrado esse fato pela polícia, tá? Deixa eu ver aqui o desenrolar, se ele foi detido. Conforme a orientação do delegado, foi lavrado o auto de prisão em flagrante aí contra este indivíduo. Agora eu estou aqui pensando no seguinte, passa um cara, põe aí uma arma de fogo para fora, mete bala. Beleza. Aí passa um pouquinho, ele retorna de novo. Beleza não, né? Dá um outro tiro. Beleza. Não está espantando a Moriçoca, não, porque o camarada no primeiro tiro, meu amigo, eu já teria dado no pé. Não, só mudou de lugar, foi para um lugarzinho mais escuro. Vamos pôr minha cadeira mais para cá, tá bom. Mais para cá e tá bom. Aí quando viu que a arma era curta e talvez o outro era melhor de tiro, porque já passou raspando a orelha de um ali, aí que resolveram sair do local e acionar a polícia. Aí no primeiro tiro eu já tinha vazado, né? Ah, eu também teria sangue frio de ficar esperando o segundo tiro. Ficar esperando só ir ali para mais um escurinho, coisa e tal. É um dos fatos aí que me chamam. Eu sei que é rixa entre os dois aí, possivelmente não vai parar por aí, né? Ainda teremos mais notícias dessas rixas por aí. Tivemos ainda no setor leontino uma outra ocorrência. Essa daqui foi o seguinte, uma abordagem e uma verificação de importunação sexual. Vamos ver o que aconteceu. Por volta de 10h20 da noite, a polícia foi acionada até este endereço, que é um comércio, onde, segundo a solicitante, o indivíduo teria passado a mão no corpo de sua filha. Ao chegar no local, falamos aí com a mãe, que nos informou que a filha foi levar aí uma comida aí para o seu namorado em um bar, né? Quando o suspeito a importunou, até passou a mão em suas costas. De acordo com a denúncia, ele falava, perguntava se ela tinha namorado, se também se tinha uma flor, a chamando de amor e ainda se queria beber uma com ele. É o verdadeiro Dom Juan de Boteco. De acordo ainda, uma amiga presenciou o momento em que o indivíduo teria, inclusive, tocado aí o corpo da jovem. É o famoso assédio, né? Isso. Todos foram conduzidos aí para a delegacia e vão ser ouvidos posteriormente por portaria. Ou seja, serão intimados a comparecer na delegacia. Ninguém foi preso em flagrante ainda. Ah, tivemos ainda uma outra de uma outra chamada em atendimento onde a polícia, fazendo ali um monitoramento no setor Boa Vista, segundo informações aí do comunicante, minutos antes havia acontecido aí uma vias de fato entre duas pessoas, né? Uma delas estaria de posse aí de uma arom branca, facas, aliás, de duas armas. A camarada estava com duas facas. E o mesmo fez ameaças e, posteriormente, fugiu do local. Saiu aí tomando o famoso rumo ignorado. A polícia deu um quadrado ali, uma volta na região, mas não conseguiu localizar o suspeito. Também tivemos ainda uma outra ocorrência onde a polícia, ela foi chamada após ter acontecido aí uma colisão com o objeto fixo. A polícia foi acionada via 190 onde o condutor de um veículo, um Gol, de cor branca, teria, segundo testemunhas, perdido o controle aí da direção do carro, subindo na calçada e chocando-se contra uma pilastra aí da varanda de uma residência, causando a derrubada aí da mesma. As testemunhas disseram que o condutor aparentava sinais de embriaguez. Contudo, da chegada da equipe no local, o veículo já estava estacionado na via, o condutor fora do veículo tentando trocar o pneu do carro que havia estourado. O condutor do veículo se recusou a fazer o teste do bafômetro, diante da recusa foi feito aí ao auto de infração, o veículo foi liberado no local devido à falta de meios aí para a condução, até a delegacia, mas o rapaz foi encaminhado aí para a delegacia de polícia. Conforme a orientação do delegado de plantão, foi feito aí o auto de prisão em flagrante pelo fato de estar aí embriagado. O fato aconteceu ali no setor Leontino. Então, tivemos estas ocorrências nesse último fim de semana aqui em nossa cidade. Agora, sete horas, quarenta e nove minutos, sete e quarenta e nove. Vamos girando, né? Trazendo mais notícias na nossa programação. Jornal Virgivali. A voz do cidadão. Muito bom. O pessoal está participando por aqui, né? Está participando por aqui. Recebi duas vezes essas tarefinhas. Corri no Google, procurei e descobri que era golpe. Respondi para eles que era golpe, e mandei vídeo. Pior que não é número do Brasil, né? Então, está aí registrado essa ocorrência aí, tá? Aí, o pessoal, né? Sempre caindo nesses golpes na eminência de ganhar ou dar o dinheiro fácil. É complicado, né? Ganhar dinheiro sem trabalhar é complicado. Eu estou com quarenta e quatro, eu nunca vi um dinheiro fácil chegar na minha mão, né? E pode ter certeza. Tem não. Quando vem fácil, já diz o ditado, vai mais fácil ainda, né? Quando o caboclo ganha um dinheiro que não está esperando, a primeira coisa que ele pensa é em gastar o dinheiro. Não estava no orçamento. Não estava no orçamento, vou gastar, né? Aí, ao chamar dinheiro, vem fácil, vai fácil também. Pois então, né? Muita gente caindo em golpes, em golpes assim que você vê. Para quem está de fora, está claro ali, né? Está claro a situação de que é golpe. Tem um amigo meu que ele recebe, ele participa de muitos grupos, e aí ele recebe constantemente as tais propostas, né? Para trabalhar. Aí ele já manda assim, Você tem namorado? Para ver se é fujenta. Para ver se é fujenta. Não, é que eu estou procurando namorado, estou solteiro há algum tempo. A estratégia dele. A estratégia dele, né? Ele não dá assunto aí. Loguinho bloqueia ele, pronto, e aí ele já espera só o próximo, sabe? Eu achei inusitado. Ele, assim, do nada, ele pergunta a pessoa se ela tem namorado ou não, né? Aí já quebra o sujeito do meio lá do outro lado. É, não vou falar quem que é, mas já se manifestou aqui no meu aparelho celular. É igual aquelas centrais de telemarketing que fica ligando para a gente e fica enchendo o saco, né? No dia a dia. Tem muita gente que usa umas estratégias, assim, um pouco peculiares para afastar essas operadoras aí, né? Olha, aí, assim, ou quando a gente fala de golpe, a gente imagina uma pessoa só, né? Sentada ali no sofá e mandando aí mensagem para Deus e todo mundo. Não. Hoje em dia, eles têm equipes preparadas. Exatamente. Já tivemos notícias de que o pessoal alugava até andar de prédios. De prédio, andar inteiro. Um andar inteiro ali com uma espécie de telemarketing mesmo, né? De um pessoal. Eu vi até outro dia um áudio, né? Do que o cara gravou e liberou na internet. É o seguinte. A mulher tentando passar um golpe nele, mas o padrão de conversa dela era incrível. Era incrível. Realmente parecia que era... É, que ele tinha ganhado um prêmio. E aí, ela pergunta, e qual o seu grau de felicidade ao saber que ganhou este prêmio, senhor? Aí, ele falou, Ah, não, moça, eu não participei de nada. Eu sei que é golpe, né? Inclusive, vocês estão de parabéns, que vocês estão melhorando, né? É, gostei da conversa. É, a mulher falou, você gostou? Muito profissional. É, não, fui bem, eu fui bem, eu tô tranquila. Não, tá tranquilo, mas pode ir pra outro. Ela respondeu desse jeito. Meu Deus. Não, então tá bom, né? Tipo assim, lá do outro lado, eles estão com a certeza da impunidade. Sim, sem dúvida. Estão nem aí. Então... Eles devem ter uma organização tão grande. É como se fosse uma empresa pra eles, né? É uma empresa, realmente. Deve ter até horário de almoço. Tudo, tudo, tudo. As pessoas têm salários, por quê? Porque, né, num tapa aí, você pega trinta conto de um, dá de pagar aí dez funcionários já. No outro dia é lucro, né? Essas empresas, eu imagino, eu imagino, né? É, que além do salário, deve ter também uma participação na produtividade, né? Gratificação, produtividade, né? Aquele que conseguir mais... Quanto mais você faturar... Você ganha. Exatamente, funciona assim, infelizmente. Agora, agora pensa se a polícia faz uma operação e pega aí um esquema desse aí, né? Prende um ou outro só, vê na mídia. Prendeu uma grande aí, tem mais vinte, trinta, né? Espalhadas aí, infelizmente é assim. Quando, quando você pega uma carreta de droga aqui e faz aquele lauê todo, outras duas já passaram, enfim, é desse jeito que funciona, né? A realidade é essa, infelizmente. Sete horas, cinquenta e quatro minutos, sete e cinquenta e quatro. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Bom dia, Wesley. Bom dia pra você, Jota. Bom dia também pra todos os nossos ouvintes. Lembrando que hoje, né? Hoje é dia do programa Verde Vale e recebe a partir das dezenove horas lá no IP Shopping. Estaremos recebendo aí o prefeito Aleomar Rezende. Vamos falar dos oitenta e cinco anos de mineiros e a nossa cidade estará comemorando aí no próximo dia trinta e um de outubro as festividades programadas, enfim, as inaugurações que irão acontecer por data dessa ocasião tão especial. Então, você é o nosso convidado, hoje, a partir das dezenove horas, Verde Vale recebe com o prefeito Aleomar Rezende. Pra vocês, uma ótima segunda-feira, uma excelente semana. A gente volta amanhã, a partir das seis e meia da manhã. Bom dia, Daliana. Bom dia, Jota. Bom dia pra todo mundo que participou aqui com a gente, né? Nós desejamos aí uma ótima semana pra você. Amanhã, terça-feira, nós estamos de volta a partir de seis e trinta. Um abraço. Forte abraço, obrigado a todos pela sintonia e o carinho da audiência. Tchau, gente. A Verde Vale apresentou o Jornal Verde Vale.